Se você pudesse, assim, definir quais são os maiores desafios do cuidado diário, no dia, assim, de um profissional de saúde e também de um cuidador familiar que você sabe, que você ouve, assim, os principais desafios. Eu acho que essas dificuldades vão ser muito correlatas. Eu acho que é muito difícil, assim, de diferenciar. Talvez, em um ponto ou outro, o profissional saia com um pouco mais de facilidade, por exemplo, se é uma questão um pouco mais técnica, mas eu acho que, no geral, vai ser a dificuldade até de temperamento. É importante você ter paciência com os pacientes. E aí, não é uma coisa somente filosófica que eu estou falando, só com passiva. É importante que você tenha esse espaço de escuta, que você saiba identificar que você está num cenário que talvez não seja o seu e que você está ali cumprindo um papel, que, no caso, é escutar aquele paciente, entender quais são as demandas e saber intervir, o que não é fácil. Porque, quando a gente pensa, por exemplo, num paciente que tem uma doença crônica, de um desenvolvimento mais lentificado, muitas vezes isso vai demorar. Então, você vai ficar como cuidador. Isso é uma coisa que eu percebia muito quando eu estava, por exemplo, durante a graduação que o meu TCC foi, com cuidadores de idosos hospitalizados. Às vezes, você vai perguntar para o cuidador qual é a sua maior dificuldade. Ele fala, ninguém nunca me perguntou isso. Eu cuido do meu pai há 15 anos. E você fala, poxa, assim, isso é muito impactante. Porque, no cenário hospitalar também, por exemplo, e aí, isso daí é uma coisa que os profissionais, muitas vezes, têm uma dificuldade de entender, porque eles pensam. Aí, vamos lá, eu estou falando agora como profissional da saúde. Eu falo, poxa, o paciente tem um cuidador. Como é que o cuidador não sabe que precisa mobilizar ele no leito? Como é que não sabe que precisa trocar a fraude? Assim, questões mais técnicas, mas, às vezes, ele não sabe o que ele não sabe. Ou, às vezes, aquilo dali não é a prioridade para o paciente. Então, isso tudo precisa ser muito bem elaborado, precisa ser muito bem conversado. Então, essa parte de paciência, de escutativa, e quando eu digo escutativa, só reforçando, é aquela coisa de escutar o que estão me trazendo e tornar aquilo dali uma intervenção útil. Não é ficar batendo papo, não é ficar perguntando da vida se acha que vai chover, se acha que vai fazer sol, mas é como você falou. É validar uma determinada situação. E isso é uma coisa tão característica, eu estava até lembrando de uma paciente que a primeira coisa que ela fez foi elaborar todas as diretivas dela. E ela falava muito abertamente sobre o fato de que ela estava morrendo. Assim, ela era um barato, ela era uma paciente extremamente divertida. E, em determinado momento, ela precisou ser internada, e eu acompanho o paciente em todos os cenários em que ele está. Então, eu fui nessa internação, e quando perguntaram para ela, quando a enfermeira-chefe perguntou para ela como é que ele estava, ela falou, ah, eu acho que eu estou morrendo. Assim, se eu puder ir logo, para mim está melhor. E aí, na mesma hora, isso que você está falando, na mesma hora, a colega, não, para com isso, pelo amor de Deus, não faz isso não, vamos pensar em outras coisas, você tem que ter esperança, você tem que ter fé. E a paciente ficou olhando para a minha cara e rindo como quem diz, e aí, vai, fala alguma coisa. E aí eu falei, olha, não é bem assim, o que ela está falando está completamente certo, ela está completamente lúcida sobre o que está acontecendo com ela. Então, a gente precisa validar e escutar, porque se talvez fosse a primeira abordagem dela, e isso daí também é uma coisa muito característica, sabe, Tom, quando a gente fala de comunicação com o paciente, às vezes as pessoas complicam muito as coisas, de, por exemplo, de dar uma má notícia. Enquanto, de novo, o importante, muitas vezes, é você parar e escutar o que está sendo falado para você. Então, por exemplo, se um paciente fala que, ah, eu acho que eu estou piorando, ao invés de cortar o assunto, eu preciso saber contornar aquilo de uma maneira técnica. Então, falar, por que você acha que está piorando? Quais são os sinais que você está piorando? Ah, eu acho que eu estou piorando. E isso daí também acaba entrando muito na questão até do luto, que a pessoa, a todo momento, ela precisa reorganizar a vida dela com coisas novas que estão acontecendo. Então, o paciente, por exemplo, ele fala, eu acho que eu estou piorando, porque há três semanas atrás eu conseguia caminhar até a sala, hoje eu não consigo. Entendeu? Então, isso daí são indicativos que a própria pessoa vai tendo, e assim, a gente não pode pensar, isso é uma coisa que eu sempre bato a tecla, a gente precisa escutar as pessoas de maneira atenta, porque as pessoas não são ignorantes, as pessoas sabem o que está acontecendo. Elas podem não saber do ponto de vista técnico, o que significa que o sódio aumentou, abaixou, o que significa que determinada taxa está alterada, por que determinada, sei lá, por que a perna está aí demaciada, ela pode não entender, explicar isso fisiologicamente, mas ela sabe que aquilo dali muitas vezes não é um bom sinal, e que precisa ser realizado uma intervenção de alguma maneira. Então, quando a gente fala dessa dificuldade diária dos profissionais de saúde, e aí eu estou falando tanto com o cuidador familiar, quanto com o cuidador técnico, quanto o enfermeiro, quanto o médico, quanto quem quer que esteja ali à beira do leito, o familiar, é muitas vezes você escutar essa pessoa e tentar tornar aquilo dali uma intervenção útil, de maneira ética, de maneira adequada, porque isso também não é muito fácil, mas eu acabo dizendo que a prior dificuldade é essa. Porque tudo quanto é técnica, do ponto de vista técnico mesmo, você mobilizar um paciente, você trocar uma fralda, você fazer um curativo, pode ser ensinado. E aí entra um pouco também naquela parte que eu comentei mais cedo do ego. Eu não posso pensar que somente eu detenho isso. Eu posso até pensar que, olha, talvez não seja seguro o familiar fazer determinado curativo. Eu prefiro vir aqui. Mas também não é uma coisa que me distancia dele. Eu posso e devo orientar a ele o que está acontecendo. Explicar o que está acontecendo. Quanto mais eu passo essa autonomia, mais essa relação de troca fica facilitada. Então, isso é extremamente importante quando a gente fala do cuidado com o paciente. Tchau. 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 Obrigado.